Eu entendi que se eu servisse no reino, eu seria aperfeiçoado como ninguém, ou como todos que estão nesse lugar. Porque se eu sou aperfeiçoado no reino, no reino de Deus, concorda que se eu voltar para o mundo, eu vou ser uma pessoa muito diferenciada? Eu vou ter habilidades que pessoas do mundo não terão. Eu vou ter percepções que as pessoas do mundo não terão. Porque quando Deus nos traz essa ideia de reino de Deus, ele está na realidade propondo um lugar que é perfeito, que tem ordem. E que tem qualificação, que tem vida em abundância. Quando eu estou no mundo e eu me converto, eu mudo meu caminho e começo a seguir a Jesus, eu sou automaticamente imputado no reino de Deus. Mas se eu não abrir meus olhos, meus ouvidos e começar a caçar nesse reino o que eu preciso fazer nesse reino, ou seja, me desenvolver na igreja, na obra, na missão, eu não vou ser qualificado. E se eu não for qualificado, no mundo eu vou ser desqualificado. Como os desqualificados. Uma coisa que eu brinco muito nos discipulados, eu falo, se a gente entende o valor de servir a igreja, servir o corpo e principalmente servir a Deus com excelência, a gente percebe que nesse lugar Deus está dando uma oportunidade para voltarmos a ser, segundo a imagem e semelhança dele, para que quando a gente volte para o mundo, neste mundo corrompido, a gente entregue o melhor que ele já nos fez, nos forjou de novo, neste reino. O reino de Deus é o grande laboratório de voltar a ser Cristo em ação, voltar a ser a imagem e semelhança, voltar a ser cristão. Então, esse foi o processo mais forte, por isso que quando eu me converti eu queria servir a igreja, eu queria dar todos os meus dons e talentos. Então, quando eu comecei a entrar nesse lugar, eu comecei a ser forjado na liderança, eu comecei a ser afiado como o ferro afia ferro, assim como está escrito em provérbios. Porque na igreja a gente erra um com o outro. E é nesse lugar, na liderança, que eu começo a perceber a dinâmica das relações, a dinâmica da liderança, a dinâmica do servir, a dinâmica do perdão, a dinâmica da graça, a dinâmica das coisas que acontecem no reino de Deus, estão impressos na igreja. E aí, quando eu vivo isso, me entregando 100%, eu volto para o mundo e eu começo a ter discernimento como ninguém tem no mundo. Porque as pessoas do mundo têm uma vida segundo o outro reino, que é totalmente corrompido. Então, eu tenho uma percepção, uma visão, discernimento, um conhecimento, habilidades tão desenvolvidas que esse mundo vai olhar e falar Uau! Quantas vezes eu faço coisas e as pessoas... Não é até que eu passo por uma psicóloga, né? E o meu processo atual está sendo como entender dentro de mim um elogio. Porque eu fico sem jeito, eu fico desconstruído, eu acho que ainda tem vaidade. Tem algumas coisas que eu estou formando na minha identidade. E quando eu vou para o mundo, muitas coisas que eu faço, as pessoas falam Uau! Nossa! Que incrível! E eu olho e falo Nossa, mas para mim é tão natural. Eu aprendi isso com o meu pai, no reino dele. Eu só estou trazendo para vocês. Olha que incrível isso. Só estou entregando para vocês. Olha esse caminho, né? Olha tudo isso que pode existir. A vida em abundância, né? Então, esse é o processo mais forte para mim, né? Da minha conversão. É entender que na missão eu sou forjado, no reino de Deus eu sou qualificado. Para quando eu volte para o mundo, neste mundo que é corrompido e perdido, eu possa ser sal da terra nos mundos. Aí eu vou qualificando as pessoas, eu vou qualificando. E aí eu vou ser forjado também, porque eu vou colocando na prática. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.